Nossos desejos essenciais, o chamado do coração, aquilo que papai do céu quer que você faça e por isso ele te botou na terra. Ele está te decodificando um chamado através do seu coração. Para isso é fundamental nós encontrarmos nosso equilíbrio como seres humanos, nós silenciarmos as nossas mentes, acalmarmos nossas emoções, esvaziarmos. Vamos esvaziarmos e ficarmos atentos aos sentidos, atento a nossa sensibilidade que vai nos dizer teu chamado é esse, faça isso. Você vai sentir à medida que você diminuir o volume da conversa interna, à medida que você acalmar suas emoções. Você vai sentir à medida que você acalmar suas emoções.